Salve amantes da natureza, deixa eu ver se tem sujo aqui na câmera, parece que tá embaçado. Tá sujo aqui gente? Deixa eu ver. Deixa eu limpar. Tá um pintor. Tá um pintor que foi lá de baixo, né viu? Pintor que foi lá de baixo. Gente, olha onde que a gente tá, aqui em cima. Estamos aqui em cima no terreno, nós vamos limpar ele hoje mais um pouco. Eu já limpei ele um pouco, vocês percebem que já tem uma abertura, não tinha nenhuma abertura. Aí eu vou limpar ele agora o resto, cortar essas toiceiras, tirar fora e nós vamos plantar umas frutíferas. O vídeo de hoje nós vamos plantar essas frutíferas que nós ganhamos lá do canal Garden Câmara. Vai ter aí embaixo o link e as lojas se você quiser comprar frutíferas. Tem os links aí embaixo com todas as lojas pra você comprar. Tem fruta de monte viu gente? Com qualidade. Bom, agora nós vamos começar aqui. Terminar de limpar aqui e plantar as frutíferas e mostrar todas elas que a gente ganhou, tá bom? Deixa eu virar esse mato que ele tá aqui já faz um dia. Então pode ser que tenha uma cobra aqui embaixo. Temos ó, tô de tênis, de calça larga. Nós não estamos com bota porque estamos sem bota. Aí assim tá bom, né? A gente já tinha dado uma vistoria já, né? Eu já cortei da outra vez. Eu tenho que tomar cuidado, né? Pra ter cobra aqui é fácil. devagarzinho aqui, tirando o mato pro lado. Tem mato, hein? Tão com mato é uma coisa que quando se decompõe vira... Vira... Compostagem boa. Compostagem muito boa, gente. É. Pra você colocar nas plantas. Só você recolher. A terra aqui em cima é muito boa. É boa a terra. Bem pretinha, hein? Ó como é que é boa a terra, ó. Ela é bem escura. Tem muita matéria orgânica aqui, ó. Muito boa. Ó, mano. Vou arrancando aqui e você vai... Vai, Pitocco. Quase que eu deu uma faca. Não é luz, não é luz. Eita, Pitocco. Vamos ver aí. Vai, Pitocco. Mas o que que eu vou montar com os águia na cara? andamos... E aí Righto. Tchau, am predictor très nação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Peguei você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto